Olá, aqui quem tá falando é a Ayrton, responsável técnico da Premium Tech A gente faz mais uma troquinha de uma placa, tá? Troquinha do Nelson Torres aí, da IFIX Essa é uma cadeira da Guinatus, tá? Vamos lá ligar ela pra fazer os testes Então vamos lá Volta a zero Beleza Vamos parar o movimento Desce o encosto Sobe o encosto Sobe o assento Desce o assento Refletor E a posição de trabalho Ela sobe e desce o encosto Quando está pressionado Show de bola